Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Na madrugada desta quinta-feira, 13 de julho, criminosos tentaram arrombar um caixa eletrônico no posto de atendimento do Bradesco, em Sentinel do Sul. Segundo relatos, os criminosos destruíram apenas uma placa frontal de um dos caixas eletrônicos, mas nada foi levado. Antes de fugirem do local, os criminosos reviraram os armários do posto de atendimento à procura de pertences e dinheiro, mas nada foi encontrado. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Política de Tapes, onde seguirá as investigações.